Vamos lá, iniciando mais uma aula, hoje dando início aí a aula de número 6 da apostila do material didático de vocês na matéria de sistemas operacionais, tá bom? Vamos lá, hoje em sistemas a gente vai trabalhar aí grupos de facilidade, grupos de acesso parece escola de samba, mas não é não, tá? Então, a gente pode vir aqui no menu iniciar e procurar aqui a opção facilidade de acesso Então, nós temos aqui a lupa, nós temos o narrador, nós temos reconhecimento de voz e temos o teclado Tudo isso daqui, gente, ele é utilizado para facilitar o acesso ao equipamento, o acesso ao computador por diversas pessoas, tá? Respeitando as suas individualidades, né? Então, por exemplo, a lupa A lupa eu costumo usar, não essa, né? Mas a gente usa aqui o Zoom In Um programinha instalado Mas o próprio Windows, ele tem uma lupa que ele amplia a tela Ele amplia a área da tela Eu gosto bastante da lupa aqui do Windows A lupa do Windows, ele tem algumas possibilidades aqui de você formatar A lente, o zoom que você quer Então, você tem aqui Ler Daqui Então, você tem a lupinha aí Para poder te ajudar Aqui a lupa, gente, ela foi atualizada O Windows 10 teve aí três atualizações E acabou atualizando e modificando o recurso da lupa Tá? Então Reproduzir Em um texto anterior Reproduzir barra pausar Tem aqui esse recurso Desktop Tá? Quando você clica aqui em fala Desktop Ele fala o que está ali, escrito Cominucado underscore 2 Então, você tem aqui o recurso da lupinha Tá? Para poder aumentar o zoom E caso você precise verificar Você clica aqui Aí, quando você clicar em algum local Relógio do sistema 14 horas e 32 minutos O que difere, né? O que está ali marcado Vocês não devem ter ouvido aí pelo Discord Mas na gravação vocês vão ouvir com certeza Então, a gente tem aqui Parte de configuração Né? Dele E nós temos aqui a configuração Que ele vai abrir um Um painel aí, né? De controle Pra você poder verificar Né? Atalhos Cursores Então, ele tem todo aqui A configuração da lupa De forma mais avançada Repetindo Que devido a atualização aí Do Windows A lupa Ela modificou Tá? Modificou aí Como ela era Tanto é que quando vocês olharem No livro de vocês Vai estar uma imagem diferente Tá? Bom, continuando aqui A lupa, né? Para facilitar A galera Enxergar melhor Nós temos aqui O narrador Narrador Diálogo Ok Botão Alt mais Atenção O que que o narrador faz? Alterações do teclado do narrador Ele tem aqui, né? O contexto, né? O teclado do narrador Para que ele corresponda ainda mais Vou até aumentar aí Para vocês poderem Visualizar melhor Até porque nem todo mundo Está fazendo pelo computador, né? Então aqui Ele fala, né? Atenção, né? Alterações do teclado No narrador, né? Aí fala aqui Sobre o layout Do teclado Né? Fala aqui sobre Teclas de atalho Que você pode estar utilizando Para poder Utilizar aí O narrador aí Narrador diálogo Narrador Narrador nível do título Então aí ele tem aqui uma Uma legendinha Onde você pode obter ajuda E o que acontece, gente? Vocês estão vendo aqui, ó Que ele está em azul E ele está lendo Vocês não estão ouvindo Mas na gravação vai aparecer ele lendo Para que você possa usar Essas informações Para navegar no dispositivo Então, por exemplo Se eu abrir aqui A internet Deixa eu abrir aqui Um site aqui, ó Ele está lendo Tudo que eu estou clicando Aqui, ó Ele está lendo Aqui tudo onde eu clico Né? Então ele É um recurso aí Para quem Tem alguma Alguma Dificuldade visual Né? Pode estar Utilizando O narrador aí Deixa eu minimizar Tudo aqui Próximo item Das ferramentas Né? O reconhecimento De fala do Windows Isso aqui está com algum erro Aqui no computador Mas Ele Também é conhecido Pelo Cortana Aqui, ó Né? Aí O Cortana Você fala com ela Configura Tudo Que nem aquele Assistente Né? Que a gente tem No celular Ou no GPS Né? A gente está ouvindo Falar muito Da Alexa Né? Aquele dispositivo Aquela caixinha lá Conectada ao seu Wi-Fi Que pode controlar Aqui ele pede Para entrar Numa conta Da Microsoft Para poder funcionar Tá? Então caso você tenha No seu computador Pessoal Configurado O Cortana Você pode Utilizá-la Para o reconhecimento Aí De comandos De voz E Nós temos O teclado Então caso Você derrame Aí Café Água Chá Refrigerante E o teclado Pare de funcionar Em uma Eventual Emergência Você pode Digitar Você pode Utilizar Aí O Próprio Teclado Virtual Do Windows Eu costumo Usar o teclado Virtual Nas aulas Quando eu Vou falar Sobre teclas De atalho Né? Teclinhas De atalho Aí Do Do Windows Tá? Então Ctrl C Ctrl V E assim Por diante Tá? Então Você pode Por exemplo Deixa eu abrir Aqui O O bloco De notas E Pelo teclado Você Digita Aí Que nem você Tivesse No celular Digitando Tá? Tecladinho Próximo item É Esse carinha Chamado Agendador De tarefas Tá? É um recurso Bem bacana O que o Agendador De tarefas Ele faz? Você consegue Através dele É Criar Diretrizes No seu Sistema Então Por exemplo O Agendador Ele requer Horário Então Tudo que você Tiver Programado Para fazer Pelo computador Se você For Se você for Uma pessoa Muito bem Regradinha Você pode Fazer Aqui Pelo Agendador Inclusive Fazer O computador Desligar Sozinho Tá? Desligar Sozinho E algumas Outras Atividades Que dá Para fazer Então Para você Trabalhar Com o Agendador De tarefas Você tem Que criar A tarefa Então Você tem Aqui Para poder Criar A tarefa Certo? Então Vou criar Aqui Uma tarefa Espera aí Que deu Uma travada Aqui Legal Aí você Vai ler Aqui O assistente Que ele é Bem intuitivo E vai Digitar As informações Que ele solicita Então Aqui eu vou Colocar A tarefa Word Descrição Abrir O Word Aí você Vai poder Determinar Se você Quer Essa tarefa Diária Uma vez Só Semanal Ou mensal Então Aqui eu vou Fazer Uma vez Só E aí você Põe o dia E põe o horário Então Então Aqui eu vou Colocar Opa 14 E 42 Tá Iniciar Um programa Que é o que eu quero Procurar o programa Aí eu vou ter que procurar Lá o Word Então Espero que dê tempo Arquivos e programas Microsoft Office Deixa eu achar o Word aqui Rapidinho Excel Excel Só um instantinho Eu tô dizendo Eu achei o PowerPoint Passou todos Mas eu não achei o Word Ainda O Word Achei aqui O Word O InWord Então Vou avançar aqui Falta mais um minutinho Criar Então o que acontece As 2 horas E 42 minutos Essa tarefa Que eu criei Vai Ser executada De forma automática Tá Vai abrir o Word Então Você consegue Abrir programas Você consegue Fazer o computador Desligar Se você Precisa mandar um e-mail Automático Ele Né A gente consegue Fazer essa configuração Então É um recurso Bem interessante Aí Mas É importante Ressaltar Que Requer aí Um grau De 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 conhecimento É Não básico Mas Você já tem Um conhecimento Aí No Windows Uma coisinha Mais Mais elaborada De conhecimento No sistema Tá Viram aí Gente Ó Piscou aqui A janelinha Do Word Abri o Word Viu Abri o Word No horário Cravado Aqui Tá bom Então O agendador De tarefas Te permite Fazer funções O próximo item Aí Que é interessante Aqui eu Falar com vocês Ele tá É Envolvido Em Manutenção Preventiva Quando vocês Forem Fazer a matéria De montagem Manutenção De micros Vocês vão ver Isso com Mais calma Mais detalhes Mas Aqui em sistemas Ele é um recurso Que já dá pra você Fazer Chamado Desfragmentação O que que é A desfragmentação Tudo que tá No nosso computador Tudo que tá No computador Ele É Ele é colocado Os arquivos Os programas Ele é colocado Aí no computador Dentro de uma Unidade de disco Chamada de HD É conhecido Pela sigla HD Ou hard disk Ou hard disk driver HDD Quer dizer Unidade de disco rígido É onde as informações São gravadas Ali dentro Tá Onde é tudo Gravado O que que O desfragmentador Faz É Imagine O seu guarda roupa Imagine o seu quarto Agora Nesse momento Como que deve Tá a situação Né O HD É como se fosse Um armário Imenso Um armário Gigantesco Aí Aonde a gente Vai pegando as coisas E vai jogando Ali naquele armário Tá A gente pega E joga Pega e joga Chega uma hora Que você precisa Procurar Uma Um livro Em especial Ou uma roupa Em especial E você não consegue Achar com tanta Facilidade Então o que que o Desfragmentador Faz Ele É como se você Fosse dar uma geral No seu quarto Você tira Tudo do lugar Certo E aí você começa Organizar Você começa Arrumar De forma Tranquila De forma Organizada Roupa no lugar Certo Livro no lugar Certo Separar por cores Tá bom Então Então você pode Clicar lá Em analisar E otimizar Tanto faz E ele vai fazer Uma análise Do seu disco E vai fazer o que A organização Desses arquivos O que que vai Trazer de benefício Para o computador O computador Ele vai ficar Mais rápido Mais rápido Em que sentido Ele não vai ficar Um Um Não vai ficar Turbo Não vai ficar Turbinado Ele vai ficar Um pouco mais rápido Mais rápido Que ele Tá de desempenho Atual Por que Vai haver Uma organização Ali no HD Uma organização Ali no disco Que vai fazer Com que A leitura Dos arquivos A abertura E o fechamento Dos arquivos Aconteça De forma Mais rápida Tá Então O desempenho Para ligar Para desligar Para você Abrir uma foto Abrir um programa Ele vai melhorar O desempenho Tá bom Eu vou parar aqui Porque Se você for fazer Você faz E deixa fazer Não deixa nada Aberto Deixa tudo fechado Tá E deixa ele fazer A desfragmentação Tá Existe no computador Um carinha Chamado Firewall E o Windows Defender Isso daqui É para uma segurança Já vem instalado No Windows Tá O firewall É uma O termo firewall Seria Para tradução Literal Seria Parede Em chamas Então Ele tem a finalidade Na rede Ele que filtra O que sai E o que entra De informação Do seu computador E ele evita Que Pessoas Mal intencionadas Invadam O seu computador Para Poder roubar Arquivos Ou qualquer Outra coisa Tudo bem Além disso A gente tem A ficha técnica Do computador Que é A informação Do sistema Tá Aqui ele puxa A ficha técnica Mais técnica Vogo capivara Do PC Ele puxa Tudo Tá Então aqui Eu estou em Resumo Do sistema Ele me dá Tudo aqui Qual que é a Versão do sistema Windows 10 A versão De distribuição Ele me dá Aqui o nome Do computador Referente A rede Ele me dá Aqui o fabricante Do computador No caso O fabricante MegaWare Ele me dá Aqui o modelo Do Do Da placa Mãe Tá Ele me dá A instalação Do computador Em 64 bits Ele me dá Aqui o processador Né A versão Da BIOS Ele me dá Muita informação Né Pra Como técnico Né Eu poder Pra que eu possa Pegar essa informação E possa Aplicar Determinadas Melhorias Né Então ele me dá Aqui a memória RAM Me dá Aqui memória física Disponível Tenho 6 gigas Né 7 quase Né Então Ele me dá Aqui uma ficha Bem bacana E aí você pode Clicar aqui Em recursos Por exemplo De hardware Tá vendo E aí ele vai te dar Lá Algumas Outras Informações Né De De peças De componentes Tá Pra você poder Fazer alguma Atualização Caso você Precise Né Então ele te dá Aqui A ficha técnica Do seu computador Informações técnicas Importantíssimas Aí Tá Além dessa parte Aí É A gente tem A limpeza De disco A limpeza De disco Ela tá Atrelada Né Ela tá Junta Ali Com O Desse Argumentador Então imagine Você lá No guarda Roupa Você foi lá No guarda Roupa Tirou tudo Do lugar Você não vai Colocar no lugar Sem limpar A limpeza De disco Ela faz Uma limpeza De arquivos É Que não São Importantes Pra você E nem Para o sistema É Arquivos De É Resquício Né De arquivos De De atualização Arquivos Temporários Então ele faz A limpeza Tá Então você clica Aqui Ele faz a limpeza Inclusive ele limpa A lixeira E limpa Também Tá O histórico Do seu navegador Tá Ele faz Uma limpeza Não é uma limpeza Nossa Que limpeza Profunda Profunda Né Porque ele nunca Limpa tudo Né Mas É uma limpeza Que vai poder Liberar espaço No seu HD Então o correto É você fazer Uma limpeza Antes Da Desfragmentação E aí você faz Uma outra limpeza Depois da Desfragmentação Para ele poder Liberar espaços Aí Que tenham Disponíveis Essa limpeza Você também Pode fazer Num pendriver Tá Num cartão De memória Esperando Terminar aí Tá gente Demorar um pouquinho Mas ele tá Fazendo Esperar mais um tempinho Enquanto ele tá fazendo Enquanto ele tá fazendo Aqui Vou abrir aqui Um carinha Chamado Monitoramento Monitoramento De desempenho Tá Aqui gente Você consegue Verificar O desempenho De Itens Que está Dentro do seu Computador Então memória Quanto que tá Funcionando De memória Né Placa de vídeo HD Tá Você consegue Fazer algumas Monitorias Aqui Tá Então Verificando aqui O desempenho Então ele te dá Um gráfico Tá Processador Aí você tem aqui Visualizações Né Tá Então você consegue Aqui fazer um Monitoramento Do que tem lá Além desse Monitoramento Aqui Tá Do Do próprio Recurso Quando você Dá lá Control Alt Delete Control Alt Delete E abre o Gerenciador De tarefas Você também Tem aqui A monitoria De alguns Processos Tá Memória Disco Tá Desempenho Então você tem aqui CPU Que é processador Memória O quanto de memória Que tá usando O padrão de memória Que a gente tem A unidade de disco Que é o HD Caso você esteja usando A rede interna Né Ele te mostra Aqui como eu tô usando A internet Ele tá aqui Me mostrando O desempenho Da transmissão Né De dados Então você pode verificar O HD O disco rígido Né O HDD Né Que é feito de disco Às vezes o HD Ele fica lento Porque muitas das vezes Ele vai estar sempre Trabalhando aqui No limite máximo Por isso que ele fica lento Isso é graças a uma Pequena Deficiência De sistema Tá Existem configurações Que podem ser feitas No Windows No GPDIT Enfim Que ele libera Tá Então ele não faz O seu HD Ficar Funcionando Sempre a 100% Né Só vai funcionar A 100% Quanto necessário Tá Então Pode configurar É olhar aqui E já que eu abri Aqui o gerenciador Você consegue verificar Por exemplo Os aplicativos Né Que Tem instalado No seu computador Você pode verificar Aqui programas Que ligam Junto com o Windows Você pode verificar Aqui os usuários Da máquina E o que que o usuário Ele fez Ou tá fazendo Tá Então Você tem aqui Programas Né Que estão instalados Né Executáveis Em funcionamento E você tem lá Quando trava um programa Né Você tem aqui A guia processos Que você pode Finalizar Algum programa Tá vendo Finalizar o programa Tarefa Caso tenha travado E a limpeza Aqui tá Tá meio devagarzinho E pra finalizar Aqui A gente tem aqui A restauração Do sistema Restauração De sistema O que que seria Essa restauração De sistema Gente É importante Vocês conhecerem Isso Por que Você Acabou de Formatar O computador Acabou de formatar O computador O computador Tá belezinha E aí Você começa A instalar Programas Tá Então Esse restaurador Ele permite Você criar Pontos De restauração Ó Permite você Criar pontos De restauração Caso Dê problema No computador Aula Dia Ele vai voltar Ao estado Do computador Para a data Que você criou O ponto Tá Então você não Precisa formatar De novo Ele vai criar Um ponto E aí Caso você Precise Você volta Pro último ponto Que você sabe Que tava Funcionando Perfeitamente Tá Então Isso é muito Recomendado Para vocês Aí em casa Que fiquem Instalando Desinstalando Programas Baixando Arquivos E muitas Vezes Por algum Deslize De atenção Pode baixar Um programa Que tenha Um vírus Um programa Corrompido Isso Traga Algum Malefício Ao seu Equipamento Tá Deixa eu cancelar Aqui a limpeza De disco Né E a restauração Ele tá criando Aqui Uma restauração Um ponto De restauração Do Meu HD Pra caso Eu tenha Algum problema Eu consiga Utilizar Esse ponto Sem perder O que eu já tinha Instalado No computador Perfeito Tá E aqui Eu encerro A explicação Do conteúdo De hoje Quer dizer Travou tudo Aqui Eu acho Que Não prejudicou A gravação Mas aí Eu vou parar A gravação Aqui